Fala meu amigo, vou te trazer aqui uma notícia top das galáxias, uma ótima notícia, uma decisão que o STJ pacificou. Você vai entender que de vez em quando, apesar de tanta pancada que o aposentado recebe, de vez em quando a justiça dá uma bola dentro. Bora lá? Imagina a seguinte situação, e aqui eu vou narrar um caso para você, vou mostrar para você qual era o posicionamento antes e depois vou te dizer o que a justiça entende agora. Já pacificou? E você pode estar nessa condição. Se você estiver nessa condição aqui, pode ser que você consiga um valor de aposentadoria melhor. Decisão fresquinha, saiu na semana passada, e você vai gostar de ver essa informação aqui. Agora, eu vou até deixar o link da matéria. A matéria que eu trago para vocês aqui é do site Jus Brasil, tá? Foi publicado pelo Roberto Macedo, tá? Tem 23 horas que foi publicada essa matéria. Eu vou deixar esse link aqui para você confirmar, tá? E depois, caso queira tirar alguma dúvida, reassistir o vídeo, ou ver aqui a matéria e ler os pormenores, caso fique alguma coisa sem eu abordar aqui, você vai poder ver aqui, tá bom? Vamos lá. Bora entender o caso. Presta atenção. Vou te contar um caso, vou te contar como a justiça decidir. Presta atenção. Um cidadão brasileiro, trabalhador, ralador, que trabalhou, contribuiu, deu entrada no INSS. Isso em 2012. 2012. Aí, ele foi, deu entrada, e o INSS, muito bonzinho, benevolente, a melhor autarquia de todas, dá direito para todo mundo, foi lá e negou, né? É claro, o INSS só ferra o coitado cidadão brasileiro. Você sabe disso. Ele tinha todos os direitos, tinha todos os requisitos, deu entrada em 2012, e o INSS negou o direito dele. Beleza. E ele continuou trabalhando. Em 2016, ou seja, quatro anos depois, ele procurou um advogado e falou, quer saber, eu tinha direito, e o INSS mentiu para mim que eu tinha que esperar quatro anos a mais, né? Foi no advogado, o advogado olhou o cara crachá, olhou o cara crachá ali e falou, meu amigo, realmente o seu pedido de 2012 estava certo, vamos entrar na justiça aqui pedindo desde 2012. Ou seja, você tem direito de receber os atrasados desde a entrada da sua aposentadoria, tá? Do pedido administrativo. Então, ele deu entrada ali em 2016 e falou, olha, eu quero receber os atrasados, os atrasados de tudo que eu já perdi aí desde 2012 pra cá, que vocês me deram calórdia. E veio andando na justiça, veio andando na justiça. Aí, em 2018, dois anos depois, ele ganhou na justiça. Aí o juiz falou, ó, agora paga o valor. Aí, olha só o que o INSS fez. Ele deu o pedido administrativo. Mas não de 2012, de 2016, desde a data que ele tinha entrado na justiça. E não desde o pedido administrativo de 2012. Então, o INSS falou, não, eu vou te pagar, mas eu vou te pagar só a partir da data que você entrou com o processo. Ou seja, a partir de 2016. Então, deu 2018 só a partir de 2016. É o que o INSS falou que ia fazer. Só que tem um detalhe aqui, que ninguém para pra pensar. Mas, peraí, ele deu entrada em 2012. Somente agora, em 2018, é que o INSS concedeu um administrativo. Depois de uma decisão judicial, ele passou a ter dois direitos. Porque o INSS deu um administrativo e a justiça deu um judicial. Fez um conflito aqui. Mas, peraí, ele contribuiu a mais. Ele contribuiu seis anos a mais. Ou seja, melhorou o valor da aposentadoria dele. E a decisão administrativa do INSS foi com base no valor menor. Aí, gerou uma lacuna. Tinham duas turmas do STJ. Uma das turmas do STJ falava, não. A partir do momento que ele deu entrada na justiça e está esperando isso aqui andar. Deu entrada administrativa e está esperando isso aqui andar. E na hora que sai, ele tem direito, sim, a colocar isso aqui com valor novo. Tem que computar esse período que ele contribuía enquanto o processo corria. Já a segunda turma do STJ falava, não. Isso aqui não é uma coisa que existe na lei. É bem semelhante à desaposentação. Parece com o caso da desaposentação. Só que não é a desaposentação porque aqui você já deu requerimento no pedido e ainda não recebeu. A desaposentação é depois que você já tem uma aposentadoria. Então, não era a mesma coisa. Mas a segunda turma entendia que sim. Ou seja, a primeira turma falava que sim. A segunda turma saia e dizia que não. Ou seja, você dava entrada na justiça, você tinha que cruzar o dedinho e torcer. Não vai para a segunda, não vai para a segunda turma. Tem que ir para a primeira. Só que aí o que aconteceu? Houve um julgamento onde se firmou uma tese e fez uma unificação de jurisprudência. Falei difícil, né? Mas calma, calma. O que aconteceu? Sentou a primeira turma, a segunda turma, através de um recurso e falou. Vamos chegar em uma corte disso aqui porque nós estamos lascando com o coitado do aposentado que dá entrada. Mas temos que tomar uma definição. Vai ser um ou outro. Qual a situação aqui? E aí, meu amigo? Bingo! Ganhamos, vencemos e agora o aposentado vai poder ter o direito. Durante o período que ele deu a entrada na aposentadoria e ele continua contribuindo. E aposentadoria, nesse caso aqui, deu a entrada em 2012 e só saiu em 2018. Esse período que ele continua contribuindo tem que computar. Ele não só tem que atualizar para que o valor da aposentadoria seja maior, como o valor dos atrasados também terão que ser melhor. Você entendeu então essa situação? Então, para quem serve isso aqui? Para aquele camarada que deu a entrada. E por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Teve muita gente aí que deu a entrada e só agora que está saindo a aposentadoria. Deu a entrada lá atrás. Ou teve muita gente que participou dessa situação. Presta atenção comigo. Participou dessa situação, deu a entrada, levou 4, 5, 6 anos para receber. Você pode entrar e pedir a revisão com base naquele período que você contribuiu agora, desde o período da entrada até o período da concessão. Então, eu vejo como uma boa notícia, eu vejo como uma boa informação para você. Então, você fica ligadinho aí e confira se a sua aposentadoria, se a sua concessão, vem de acordo com o que deveria ser você, se ela computou esse período em que você continuou contribuindo durante o período que você aguardava a concessão. Coloca aí no comentário quanto tempo você teve que esperar, desde a data que você deu a entrada na primeira vez, até a data que a aposentadoria efetivamente saiu e você continuou contribuindo. Coloca aí no comentário que talvez você tenha essa situação aí, você tenha essa condição aí. A gente vai trazer mais vídeos orientando sobre isso aqui, para que você esteja sempre ligado e antenado sobre todas as pautas do direito previdenciário aqui, que te afetam, tá? Eu não sou previdenciarista, eu sou tributarista, mas pediram para que eu falasse sobre essa matéria aqui e é isso aqui que eu estou te explicando. Você tem direito, enfim, de estar renovando aí o valor, levando em consideração o período que você continuou contribuindo sem a aposentadoria efetivamente sair. Vamos falar a verdade, né? Mas o que é justo, né? Pequeno, cafanhoto. Afinal, você continua contribuindo, não é isso? Dinheiro é seu, tá certo? Então, bola na gorduchinha aí. Gostou? Compartilha, mete o dedão no like, manda para mais pessoas, para que as pessoas saibam dos seus direitos, tá bom? Beijo no coração, espero que você tenha gostado do nosso vídeo aqui, tá bom? Beijo!